A relação de governador Valadares com estrangeiros atravessa décadas. No caso dos norte-americanos, essa convivência teve início há quase 80 anos, quando engenheiros chegaram à região para trabalhar na ampliação da estrada de ferro Vitória-Minas. Informação investigada e pesquisada por Sueli Siqueira, com doutorado no assunto, a época, anos de 1940. Então foi um período em que há uma ligação entre a presença desses norte-americanos e o desenvolvimento da região. Havia outros fatores que desencadearam esse desenvolvimento, mas no imaginário popular fica essa ligação entre a presença deles e o desenvolvimento. Mas é interessante destacar que depois que findou todo o processo de ampliação da estrada de ferro, esses americanos foram embora e eles não levaram nenhum valadarense, nenhum brasileiro para os Estados Unidos. 20 anos mais tarde, um grupo de 17 valadarenses foram para os Estados Unidos. Os emigrantes permaneceram na América por um período e retornaram trazendo boas notícias. Daí, o fluxo emigratório não parou mais. Na década de 80, a cidade ganhou ainda mais fama. Valadares recebia dólares enviados de lá para os parentes aqui. Surgia então o apelido, Valadólares. Esse movimento de ida e vinda de brasileiros trouxe muito, houve muita remessa de dólar. E tem regiões, tem bairros que foram reconfigurados até a partir de construção, financiados por esse dólar. E é uma cidade que é interessante que se você quiser comprar dólar, você tem uma facilidade em conseguir comprar dólar. Às vezes até as pessoas oferecem, olha, eu tenho tantos dólares, alguém quer comprar? Mas a maior cidade do Vale do Rio Doce não carrega o título sozinha, não. Outras localidades da região também estão na fatia do bolo que exporta mineiros para a América. Mas em muitos casos, o doce sonho acaba virando um amargo pesadelo, tão quanto para quem ficou aqui no Brasil. Em novembro do ano passado, dois mineiros de Sarduá, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Governador Valadares, desapareceram. Renato Soares de Araújo, de 31 anos, é um deles. Desde então, os pais não tiveram mais notícia do filho. Fico muito tempo esperando para vir, pensando que é ele que está ligando. Mas até hoje nada. Márcio Pinheiro de Souza, de 26 anos, é outro mineiro de Sarduá que ainda está desaparecido. Tem hora que a gente fica numa esperança boa, mas tem hora que bate um baixo astral que só Deus. Márcio e Renato fazem parte de um grupo de 19 pessoas que tentaram entrar nos Estados Unidos pelas ilhas de Bahamas. Desse total, 12 são brasileiras. Mas no caso das duas famílias de Sarduá, elas já receberam informações que não foram confirmadas. Uma delas é a de que a embarcação onde estavam os mineiros teria naufragado. Mas a irmã de Renato, em contato com o investigador federal, afirma que isso não aconteceu. Ainda em 2016, também em novembro, outra família, só que da cidade de Sobralha, no distrito de Plautino Soares, foi pega por uma notícia que nunca queria ter ouvido. Jefferson Eduardo de Oliveira, de 20 anos, tinha viajado para o México no dia 2 de novembro daquele ano. Ele iria tentar chegar aos Estados Unidos, atravessando a fronteira. O sonho do rapaz era igual o de muitos que conseguiram fazer essa travessia, oferecer à família melhores condições de vida. Mas o corpo do jovem que era casado e sem filhos, foi encontrado no dia 12 de novembro, dentro do Rio Grande, em Nuevo Laredo, no estado mexicano de Tamaulipas, que faz fronteira com o Texas, nos Estados Unidos. No bolso da calça, havia um pedaço de papel com um número de telefone. Era de um tio de Jefferson, que mora em Boston. Cinco dias depois, em 17 de novembro, a família, em Sobralha, ficou sabendo que Jefferson estava morto. Ainda não se sabe as causas da morte. A perda de mais um mineiro da região que morreu tentando fazer a travessia ilegal também foi notícia neste ano. Desta vez, dita é o Flotone. O corpo de Lucas Batista Barros, de 30 anos, também foi encontrado na fronteira entre México e Estados Unidos. Ele ficou desaparecido por quase 50 dias. A morte foi confirmada no dia 14 de junho. O caso mais recente aconteceu na semana passada. Michael Douglas Andrade tinha 24 anos. O corpo dele foi encontrado na cidade de McCallum, no estado americano do Texas. Um tio do jovem disse que ele teria ingerido muita água depois de almoçar e começou a passar mal. Na sequência, Michael desmaiou e morreu tentando fazer a travessia ilegal. O rapaz era de Conselheiro Pena, mas morava na cidade capixaba de Alto Rio Novo, cerca de 160 quilômetros de Vitória. Tinha viajado para o México no último dia 6 de agosto. De lá, ia seguir para os Estados Unidos com o objetivo de chegar à região de Boston. O último contato com parentes aqui no Brasil foi no domingo, dia 13, Dia dos Pais. A família ficou sabendo da morte um dia depois. Michael era casado, não tinha filhos e deixa a mãe e um irmão que moram em Conselheiro Pena. Somando esses casos, são cinco de brasileiros que até agora, neste ano, tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Três mortes e dois desaparecimentos. Essa cultura da imigração é tão presente que às vezes até os jovens, quando eles pensam num projeto de vida, o que eu vou fazer para o futuro? Logo aparece a possibilidade de imigrar, a possibilidade de ir para Portugal, para Espanha, para Itália e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco mais complicado, exatamente porque exige o visto de turista. E detalhe importante, que o visto de turista não te dá o direito de trabalhar, mas dá o direito de entrar, a possibilidade de entrar. Então, a dificuldade às vezes de conseguir esse visto faz com que as pessoas tentem mecanismos que não são os mecanismos legais, como por exemplo, passar a fronteira sem a documentação. A notícia de pessoas que morreram tentando realizar o sonho de conhecer a América, passando por cima das leis, gera medo. Pelo menos, entre quem entrevistamos. Eu acho que não arriscaria minha vida por isso, não. De jeito nenhum. Não tenho, não. Acha perigoso? Muito. É muito arriscado. Acho muito perigoso. Fora que você vai viver uma vida preocupada para sempre, né? Sem estar legalizado o país, não vai poder exercer uma profissão da forma correta. Então, acho que não valeria a pena. Obrigado. 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 Obrigado.